Os melhores momentos de Massa Loba E queria ver se dá pro senhor devolver aquele dinheiro que eu deixei guardado pro senhor É, eu não tô entendendo, que dinheiro? Ah, bem, você, você quer um dinheiro emprestado, não é, meu cumpadre? Não, mãe, que dinheiro emprestado é, senhor Januar? Eu quero o meu, o que eu deixei guardado pro senhor Ora, pirola, que é isso, você, então você não lembra que na presença de tanta gente aqui, você Eu não quis ficar com o seu dinheiro, você levou de volta? Nossa, e o senhor não lembra que o senhor mandou eu deixar o saco, o dinheiro bom aí E mandou eu sair com o saco de papel sujo? Mas que confusão é essa, senhor pirola? O senhor levou o saco de papel sujo por quê? Porque você também não viu nada, vai perguntar batata O senhor mandou eu sair com o saco de papel sujo, foi isso Ora, pirola, não me faça confusão, não me venha com essa conversa fiada, eu não tenho dinheiro nenhum aqui Nossa, mas o senhor fala isso, esse senhor também não sabe nada, se mete na conversa O senhor ficou com o meu dinheiro aí, senhor Bom, o senhor tá querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma, isso é um falso testemunho que você tá fazendo O testemunho é os coletes da sua avó, aí eu vou na polícia Precisa dar o jeito do seu januário, seu delegado Ele ficou com o meu dinheiro e vai roubar todo o povo da vila aí Ah, não é tanto assim, não Não é tanto assim porque o dinheiro não é do senhor, mas o meu eu quero Como é? O senhor precisa fazer valer a sua força de autoridade Olha, quer saber de uma coisa, meu amigo? Eu não vou me meter com esse homem Ele pode preparar no despacho pra mim e pra você também Pra mim ele não prepara nada porque eu tô com o corpo fechado Olha, passe bem Tá bom, o delegado com medo de fitizaria, agora sim, agora endereitou tudo pra nós aqui Sabe, seu januário, ele anda falando Ora, meu Deus Padre, o senhor mesmo viu o Pirola sair daqui com um saco cheio de dinheiro O senhor é testemunha que eu disse pra ele que não queria responsabilidade Como é que ele vem agora pedir o dinheiro de volta? Dá pra você sair de cima do fogão pra mim fazer seu almoço? Dá pra você tirar a mão da minha perna e vai pra lá se não te taca o fogão Pai! Houve uma conversa que não foi nada boa O que foi? Mário não gosta da Filomena e dona Ingraça então tem ódio Ódio da Filô, pai E o que mais? Ela quer que Mário deixe da Filomena por causa da Esther Isso não Casou, tem que ficar bem casado Eu vou falar com esse povo O que é que o senhor vai fazer, pai? Fica aí, não vem atrás de mim não Depois você vai saber o resultado Cuidado gente, segura esse homem que ele vai brincar Então Mário mandou embora até resolver lá não sei o que Resolver não sei o que é o que? Ele não tem nada pra resolver Ué, você casou com ele, ele casou com você Se você é marido e mulher, seu lugar é lá Olha, eu casei com a sua mãe e nós vivemos juntos muito bem Nós nunca superamos não Morremos juntos Bom, quer dizer, também não morremos juntos Ela morreu e agora a qualquer hora eu vou atrás dela Se precisar de mim pra qualquer coisa, pode contar Onde é que já se viu? Isso é coisa que não se faz nem pra cachorro Não tem nada não Aqui tem lugar pra tanta gente estranha Não vai ter lugar pra você que é minha filha? Você sabe que esse negócio já tá me enchendo Zé, pega a minha espingarda Deixa, pai, quem vai lá sou eu Não, você não vai não Eu vou mostrar pro safado do marido da Filomena Quem é o senhor Pirola? Calma, pai Essas coisas não se arresorvam assim De uma hora pra outra, não Pode deixar Eu mesma arresorvo tudo com o Mário Bom, eu também não vou lá hoje Eu vou jantar, vou dormir Amanhã de tarde que eu ia lá Sozinho o senhor não vai lá Quando o senhor for, lá vai junto Eu já não fui com a cara dele mesmo Deixa, gente Eu com Deus na frente e eu atrás Eu resolvo tudo O que eu não quero é ver minha filha sofrendo Ninguém vai lá A culpa não é do Mário, é da mãe dele Se eu conversar com ele, eu resolvo tudo Eu não tô entendendo você, minha filha O homem maltrata você Bota você pra fora de casa, você ainda quer ele? Meu marido, pai Por favor, não vai lá não Olha, Deus é justo, viu? Ele tá vendo tudo Vai dar um jeito nessas coisas tudo Vai lá não, pai A dona Ingrácia mandou entregar a roupa da Filomena Ô Zé Vai esconder essas malas e não deixa a Filomena ver por enquanto Tudo certo? Tudo certo é uma ova E você vai falar por dinário do seu patrão Que a vergonha que a minha filha tá passando ainda vai pagar E você também, seu puxa-saco Cachorro Sem vergonha O que é 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 que é